Hoje uma noite em Paris, está aqui no Louvre. Olha como eu estou chique. Do jeito que você gosta, champa, camarote, é o Louvre. Os lugares mais icônicos do mundo. Um museu fantástico aqui em Paris. Capital da França, Paris. Sabe quantos milhões de habitantes tem em Paris? 11 milhões de habitantes. É uma grande capital, uma grande cidade do Brasil. Por exemplo, a gente tem uma ideia, São Paulo tem ali 19 milhões de habitantes. É quase metade da população de São Paulo. Mas estamos falando da Europa, um lugar bem menor. É a segunda região mais populosa da Europa. Só perde para Londres. E ainda mais agora, com os Jogos Olímpicos. A gente vai falar um pouquinho de cultura em Paris. Vamos junto. Gabi, me conta tudo. O que você está fazendo em Paris? Vim ver as Olimpíadas, torcer pela Raíssa. Vim ver meus amigos brasileiros. E você mora onde? Eu moro no Brasil. Em qual cidade? Em Fortaleza. Oh, coisa boa. Com esse solzinho, uma praia, hein? É. Aqui está, tipo, lá, né? Só falta a praia. Só falta a praia. Você gosta de Paris? Tem gostado? Chegou há pouco tempo. Como é que você está achando da cidade? Estou adorando o clima. Estou gostando da arquitetura. Quero visitar o Louvre. Você vai me dar um ingresso para eu ir lá? É o fim do quiz. Eu vou te dar o endereço. Está valendo? Não é só álcool a Olimpíada, né? Não é só jogos. Tem um pouquinho de cultura, Leia. Aqui está mais para a parte festiva, assim. O que você conheceu da parte festiva? Fiquei até curioso. Então, a gente foi para um jogo hoje de handball de praia. Gostou? Adorei. Estava tendo competição com os melhores do mundo. A gente encontrou os brasileiros, que são os melhores do mundo, que estavam lá jogando. E viu também o time da França, que é o único time completo que está aqui jogando. E como é que está a integração, assim, dos povos? Está fluindo ou não? Não. Não posso responder essa pergunta. Essa pergunta foi censurada. Essa pergunta está me complicando. Obrigado, Gabi. Valeu, valeu. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Nicolas. Nicolas. E o que você acha sobre os campeões de Olimpíadas aqui? Está gostando? Está gostando. É a primeira vez para nós. Ah, a primeira vez. E provavelmente é a única vez. Você vive aqui? Não, nós vivemos em Nantes. Ah, não. Ainda do Atlântico. Um monte de jogadores brasileiros jogaram em Nantes. Sim, Didi Deschamps. Muito obrigada. Obrigada. Tenha um bom dia, bye. Parisiense, franceses. Não são parisiense, mas são franceses muito simpáticos. Viu, Jorginho? Está acontecendo? É? Ah, não consegui ir nos outros. Nunca tinha conseguido. O primeiro campeonato de skate? É o primeiro. Logo, Olimpíadas? Assim, eu ando de skate também. Eu já tinha feito vários campeonatos pequenos, né? Menor. Mas essa Olimpíada é Olimpíada, né? É o seguinte, é o Felipe e o Gustavo aí. O Filipão subindo over. Coisa linda, benzinho. Sweet flip. Meu primeiro tempo na suburbia. Bruder, o primeiro tempo. É como uma vip de vaga, sabe? Sim. Mas sem champanhe. Sem champanhe. É assim. É uma boa ideia, mas se você tem um helicóptero, se você tem algo assim, é muito melhor. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E eu quero saber o que vocês mais gostaram até agora dos Jogos Olímpicos. Poxa, acho que da cidade e da organização que está tendo. Agora, precisa melhorar os próprios franceses com o cheiro aí no verão, hein? Isso daí é uma coisa que a gente tem que ensinar muito a todos eles aqui. O Brasil é cheiroso, né? Porra, vou falar pra você. Referência que eu tinha da França aqui com questão de perfume. Acabou pelo ralo. É isso? Tá difícil andar de metrô? Tá difícil andar de metrô. No final da tarde, então, é duro, né? Saudades da Sé. Malu, de onde você é? Que cidade você nasceu? Você mora aqui na Europa? Me conta a sua história. Eu sou de Recife, tô morando em Paris já vai fazer dois anos. A última vez que eu fui pro Brasil foi em janeiro. Tô morrendo saudade já. Tô morrendo saudade? Tá cheio de brasileiro aqui, né? Verdade, verdade. Tô escutando mais português do que francês no metrô. Os franceses todos fugiram daqui, gente. Pra quem é moradora de Paris, como é que tem sido os Jogos Olímpicos? O que você notou na cidade de maior transformação? Bom, o que eu mais senti foi a questão do transporte público, principalmente. Porque agora tem várias estações, principalmente dos pontos turísticos aqui da cidade, que estão sofrendo com os metrôs fechados. Mas tudo tá fluindo super bem. A maioria dos Jogos são todos esquematizados em relação aos horários. Então, não tô vendo nenhum perrengue. Sem aperreio? Sem aperreio. E tá mais cheiroso ou não o metrô? Rapaz, os franceses deram uma fugidinha. Então, assim, deram um perdoe, mas tá fluindo. O pessoal tá tomando banho, pode vir. Vamos pra cima, procurando um camaradão. Nossa, eu adoro, velho. É um sonho meu, jogar um beat aqui na praça bateria. Parabéns, hein, meu? Que vitória, amenzinha! Ah, nós, nós estamos juntos, hein, cara? 93, porra, 55. Tá louco, Nádia, galera! Nádia, Nádia! Ui, José! Eu soube, irmão! Nádia, meu irmão! E aí? Uma noite em Paris, a gente tá aqui, ó, na fila do skate, e aí eu encontrei o Tom, uma bandeira de Portugal. E eu tava falando pra ele, Portugal, Portugal. E a mãe dele me falou que eles são alemães. E por que essa flagra é de Portugal? Ele realmente gosta do Portugal e do Brasil. E ele gosta de cair para os jogadores brasileiros. E ele gosta de cair para os jogadores brasileiros. E aí, meu irmão, muito obrigado! Tchau, 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 tchau! Sim, melhor do mundo, né? É? Toca no Calério que é gol. Aqui a gente tá falando de Jogos Olímpicos. Estamos aqui na frente do Louvre. Você veio passear, o que você veio fazer aqui? Eu vim de voluntário para as Olimpíadas. A empresa que eu trabalho, ela é a patrocinadora dos Jogos e selecionou alguns funcionários para vir participar. E aí, o que você tá achando? Como é que é ser um voluntário em Paris 2024? Sensacional! Uma experiência que nunca imaginei que ia passar por ela. Sensacional! E por que você se candidatou? Por que você teve essa ideia de ser voluntário? Da onde veio? E foi fácil o processo? Como é que foi? Conta pra gente! Primeiro, me candidatei porque eu sou apaixonado por esporte, principalmente futebol. E porque é uma oportunidade, acho que única. Quem tiver a oportunidade de participar de uma Olimpíada como voluntário ainda, eu acho que tem que aproveitar. e outro país, cenário sensacional, né? Você sabe quantos visitantes o Louvre recebe por dia e por ano? Vamos ver se as pessoas que estão aqui para os Jogos Olímpicos, passeando, vêm tirar foto aqui na pirâmide do Louvre. Vamos ver se elas sabem quantos visitantes o Louvre recebe por dia e por ano? Vamos junto! Quantas pessoas visitam o Louvre por dia? Um milhão, não sei. Não, um milhão é muito, muito! 100 mil pessoas? Um pouco menos. 50 mil? Uns 200 mil. E você, Glaucio? Não faço ideia. Não um chute. Sei lá, 300 mil, então? Sei lá, eu chutaria 10 mil pessoas por dia? É um bom chute, Leonardo, um bom chute. 25 mil por dia. Nossa! 25 mil por dia visitam o Louvre. Agora, por ano. Quantas pessoas por ano visitam o Louvre? Está sendo a conta, não? Se 25 mil pessoas por dia visitam o Louvre, tem que fazer isso vezes 365. Não sou tão bom em matemática. Faz essa conta aí. Estou tentando. Está load, está load. O cérebro dele está... 15 milhões. 3 milhões de pessoas. Um pouco mais. 25 milhões. 600 mil, então. Sei lá. Um milhão. Vocês conseguiram errar tudo, mas tudo bem. A gente está aqui para errar. São 9 milhões por ano e 25 mil por dia. Mas para a gente ter uma ideia, Paris, só a região metropolitana de Paris, Paris e a Redondeza, tem 11 milhões de habitantes. Então é praticamente uma região inteira como essa visitando o Louvre. Só mostra o tamanho, né? A grandiosidade. A grandiosidade desse... Como é que as coisas aí, não? Está preparado para andar? É, sou o próximo. A bateria é a minha. Eu comprei a bateria. Eu tenho essas coisas de comprar, né, meu? É, né, meu? O que é uma bateria? O que é uma bateria? Então, cara, está trabalhando? Nesse sol, né? Imagina, cadê? Onde tem um camarote aqui? Aí estava falando com o Japa, meu. Os moleques estão muito monstros. Não, não está olhando para trás, né? Para trás. Olha aí. Diga do céu. E está o Gu aqui, os caras todos. Olha o camarote com uma champa aí. Ah, meu, olha aí, olha. Uma champa da região de champanhe, meu. O Gu, deixa eu te dar um abraço aqui, mano. Está tudo bem? Parabéns para você. Eu sei o que eu falei naquela... Foi, foi, foi. A nossa satisfação. O beat venceu, né, mãe? Estamos aqui. A bateria próxima é a minha. Vai, vai, vai. Vai, de switch, não é barra? Switch, switch, switch. Eu quero mandar um cabaleirial e um flip de fake, meu. Eu adoro, o Gu. Cara, eu tenho essa pegada meio bruta, sabe? É leve, mas a minha pegada é... Tem que ser de switch. É, eu pareço um pouco com o gringo canadense. Eu tenho essa pegada meio monstruosa, assim, mas é leve o meu skate. Quando que o beat vai entrar para as Olimpíadas? Tá um calor em Paris. Vocês não têm noção. Estava bom de estar, o quê? Numa arena de beat tênis com o Jorginho jogando um beatzinho. E agora, vamos lá para São Paulo, com o Vini Machuca, que ele acompanhou a medalha da Raíssa ontem. Estava junto com o Monobloco no quadro Meu Trabalho. Isso está me matando. Vai daí, Vini. Falou que tinha carnaval, você veio, né, bonitão? Meu trabalho segue me matando. E hoje, o Parque Vila-Lobos vai virar bloquinho de carnaval. Hoje tem medalha para o Brasil, e se tiver, vou ter que tomar um negocinho para curtir o Monobloco. Hoje, pelo menos, dá para enxergar três medalhas hoje, hein? No mínimo, no mínimo. Temos duas chances de ouro e uma de bronze. Vai vir as três, né? Vai. Meio dia, o sol rachando, e você aqui na torcida, sem desanimar, sem procurar sombra. No sol, só assistindo e torcendo para o Brasil. Mas o dia está bonito. E a gente espera que, quão bonito está o dia, que seja bonito também no quadro de medalhas, né? Então é dia mesmo da gente passar mal, mas sorrir no fim com as medalhas do Brasil. O que você quer esse bronze? O que você quer esse bronze? O judô começou de novo. É judô. Agora é hora de torcer para a criança cair, hein? Vamos torcer para as crianças cair agora. Expediente encerrado. E como eu prometi, o Brasil teve medalha. Vou abrir os trabalhos. E assim, se minha cinegra estiver em condição, vai rolar umas imagens do que rolou aí no show. Isso é leal? Gostou da isso é leal? Brasil, o Olimpíada! Brasil! Legal, legal, legal. Agora aquela mão que a gente já bota para o alto, vamos botar para a abertura. A câmera também bebe! Aqui na Casa Brasil, Raíssa Leal, a fadinha, nossa medalhista, aos 16 anos, conquistou sua segunda medalha aqui em Paris e veio conversar com a imprensa e também dar um alô para essa torcida brasileira. Agora vamos dar um giro pela Casa Brasil e eu vou jogar uma bolinha. Viu? Deu ruim. E aí está glúcones pro nosso palco. É ela, a nossa fatinha. E ela tá chegando, gente. Ela chegou. Oi, tudo bem, gente? Namorado, namorada? Noivos. Noivos? Paris é uma noite linda, né? Como você chama? Gabriel. E você? Louwini. Louwini? Isso. Nome francês. C'est très chique, non? Vocês moram aqui? Moro aqui, moro aqui. Sim. Faz quanto tempo? Seis anos. Seis anos? Mas vocês têm 12. Quantos anos? Dezenove. Dezenove? Dezoito. A bola procura, a bola procura, craque, não tem jeito. Dezenove e dezoito. E vocês já estão noivos? Sim. Como assim? Me conta essa história. Pô, mano, é história longa. A gente quer casar, né? Porque pra gente explicar tudo é meio... Não, tudo bem. Entendeu? Mas aí como é que foi o pedido de casamento? Foi brabo, pô. Foi brabo porque, tá ligado, é um homem, né? Então... E é o último dos românticos em Paris, né? É o último, não tem outro não. Pode procurar. Faz aqui como você fez o pedido de casamento. Vai agora. Agora. Vai, vai, vai. Ajoelhou. Quer casar comigo, minha princesa? Ah, já era. Ah, deu logo um beijão? Eu sou testemunha dessa brincadeira, hein? Meu padrinho, pô. Já que é só o padrinho. É meu padrinho, pô. Então, além de ser testemunha, sou padrinho de casamento. Então, se não acontecer, o bagulho vai ficar doido. É assim que eu gosto. E o que vocês estão achando dos jogos? Vocês que moram aqui, estão gostando. Como é que tá a experiência? Tá da hora, tá da hora. A gente vem pra cá e aqui é um lugar bem da hora pra gente, que mora aqui há muitos anos, que não tem esse ambiente brasileiro. É muito bom. É muito bom vir pra cá. Pô, um domingão do Brasil é outra coisa que o daqui, pô. Não tem nem como. Como é que é um domingo francês legítimo e um brasileiro? Vai. Pô, brasileiro, domingão, churrascão, daquele jeito. Família reunida, pagode. Aqui, pô, a gente vai pra igreja de manhã e sair. Je désolé. Je désolé, não. Eu tenho o mesmo climinha que o Brasil não tem. Igual o Brasil não tem. Parabéns pelo noivado, viu? Valeu. Bom casamento. Eu espero o convite lá em São Paulo, tá? Pode vir, pode vir. Obrigado. Um ano, um ano. Aí, dá pra preparar a viagem. É aí, é aí, é aí. É pra dentro. Vai, irmão. Boa, moleque. Boa, Kedão. É agora. Boa. Kedão. Vai, Kedão. Vai, Kedão. Tudo bom, meu irmão? Tudo ótimo, rapaz. Graças a Deus. Bom demais. Você também, Kedão. Eita só no rolezinho? Bem feliz. Ah, vim aqui, dá um rolezinho. Já dá um miti-tennis, né, o Bruno? Ai, meu Deus. Cara, defantezinho, dando um rolezinho. Agora, vim dar um role de skate, né, meu? Porque eu sou brabo também. É mesmo? Ah, eu tenho. Falei com o Tony Hawk agora. É mesmo? Eu tava junto com a minha tia. Tony Hawk pra skater. Nossa, você vai entrar nessa? Ah, tem que fazer um trabalhinho com ele. Eu tava agora com o Snoop Dog, meu. É. Me chamando com os camarotes. Eu já vi, tem várias girls e tal. Eu falei, come on, baby, let's go. Olha a atenção dessa pegada, né? Ele fala, você me conhece, eu curo. Eu falei, meu, se tiver um after me, liga. Ele, oh, yeah, baby, come on. Que legal. Tamo vivendo, né, meu irmão? Obrigado. Jogar bola. Tô dentro, hein? Qual é o time? Todo aqui. Hã? Tá meio desequilibrado o jogo aqui. Tá desequilibrado? É. Por quê? O cara acabou de arrumar aqui, daí. Não, vou só jogar um pouquinho. Pô, coração! Que tapa, moleque! Vem comemorar! Shhh! Agora sim. Vem comemorar aqui, hein? Vamo, caralho! Tadá, garoto! Vamo! Vamo! Já desolhei. Vamo! Nossa, que bololô! Tá louco, tá crowdiado isso aqui, velho! Ush! Mais uma! Tadá, garoto! Vem! Você é louco, né, Marta? Vem comigo, Marta! Que garçom! Você tá louco, como você chama? Luísa. Joga muito, hein? Obrigada. Vai, 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 vai! Meu Deus! Um gol! Um gol! Belo gol, belo gol, mas vocês perderam, tá? 7x4 pra nós, fora o baile. Tô morrendo. É isso, galera. Tô aqui na frente da igreja de Madeleine, que ela tem o formato de um templo. Sabe de quando é essa construção? 1. 764. Uma noite em Paris é muita cultura. Tem o Jorginho, tem a minha presença, tem os brasileiros, tem gringo. E muito conteúdo pra vocês. Até amanhã. Um beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau.